Ele queria briga comigo, eu olhei a minha roupa, 18 dias no horário, rapaz se fosse ontem eu até brigava contigo, se fosse 20 dias atrás, mas agora não dá, tem condição, aqui perto tem uns caras que trabalham carregando saco, ali na ferroviária, 5 reais, um cara daqueles ter a massa toda a pau, mas nem isso eu vou fazer, vou te dar até o meio dia para te entregar tudo aí, vou na polícia, tá bom? Tchau. Quando eu vou voltando o Espírito Santo, diga Espírito Santo, meu amigo, fala, o Espírito Santo vai e começa a falar comigo, pensamento, o que você vai ganhar com isso? Agora o senhor sabe né, minha empresa é minha, como é que eu vou deixar? Mas qual o propósito de você receber essa empresa? Quantos irmãos eu tenho na igreja? Toda a minha família estava indo para a igreja, eu quase morri para levar meus irmãos para a igreja, tem uma irmã, que eu acho que eu fui umas 500 vezes na casa dela, escondia debaixo da cama, eu levei 30 bíblios para ela, eu caçava ela, ela escondia debaixo da cama e ia atrás, tu vai para a igreja, e levava na marra, então imagina que luta, e o Espírito Santo falou, se tu for na polícia, esqueça, teus irmãos não se convertem mais, paguei um preço caro por cada irmão meu para levar para Jesus, então, primeiro foi isso, o Espírito Santo disse, se tu ficar com essa empresa, brigar por essa empresa, vai sair um escândalo, e eu fui para mais 18 dias no quarto, para tomar uma decisão, e cheguei a conclusão que o Espírito Santo me levou, quem tem que ganhar, é a igreja, com a minha conversão, com a minha oferta, com meus bens, Deus me deu, quem tem que ganhar com isso, não é eu, é a igreja de Jesus Cristo, vocês estão entendendo, porquê que os apóstolos deram tudo o que eles tinham? Ele não me deu nada disso para me enganhar, o maior tesouro que eu posso ter, almejar, querer, é a presença dEle, então, chegou um momento muito crucial, entre os bens, ou a presença, diga aleluia, e foi a maior luta que eu passei no início, se eu tivesse escolhido, ficar com aquela empresa, eu estaria rico hoje, rico materialmente, mas espiritualmente pobre, e eu entendi então, que tem um preço, não para receber, mas para manter, você recebe de graça, mas para manter é muito caro, talvez para alguns vai custar a própria vida dele, você quer ainda o Espírito Santo? Não ouvi? É como eu disse, há poucos dias aqui para alguns irmãos, eu mandei fechar, até a pastora Mara me cobrou, me puxou a orelha hoje, eu entrou aqui há uns 30 dias, fechou várias igrejas, digo por mim, fechava todas, porque olha aqui as pessoas aqui, mandamos fechar essa porta, só vão fechar 10 dias, quem quiser vir, venha para orar, hoje foi aberto, quantos que não voltaram? as pessoas ficam muito contentes de ir na igreja, receber um pouquinho, a fomentar o seu ego, receber uma benção e sair de lá com a consciência mais tranquila, as pessoas não estão interessadas na presença, são pouquíssimas pessoas, acho que poderia fechar essa janela, não é? e então veio o preço, o Espírito Santo disse, tu vai pegar, se tu quer agradar a Deus, tu quer ganhar, pega essa empresa que deu problema, e oferta, e eu peguei a empresa, levei lá, o pastor Reinaldo, o pastor Reinaldo, quer fazer uma oferta, isso aqui é o documento, quer ofertar uma empresa, disse, mas tu está louco Joel? disse, não, estou certo, louco por Jesus, então diga, quando você está cheio do Espírito Santo, você será louco para as pessoas, e ele custou a receber, disse, só se o senhor não quiser, eu vou levar para outra igreja, mas está definido, eu vou entregar, mas eu quero que o senhor chame o gerente aqui, para ser testemunha, e eu falei, esse rapaz aqui é empregado meu, não devo nada para ele, está tudo em dia, e a empresa estou entregando, não é por causa dele, nem por medo dele, mas devido a uma conclusão que eu cheguei, eu quero algo que eu já ganhei, e não quero perder, é a presença, eu descobri algo, e eu não quero me alongar, eu quero escrever um livro sobre isso, mas não é bastante, eu entreguei aquela empresa, e depois eu pensei, sabe de uma coisa, eu tenho que entregar tudo, imagina como é que é viver, só na presença, eu vou ter que depender dele, para comer amanhã, amados irmãos, já tem alguns heróis aqui hoje, que já estão fazendo isso aqui no sul, eu tinha 12 carros, duas empresas, tinha uma cama de dinheiro, tinha mil sacos de farinhas, dentro de casa, tinha poder, tinha nome, mas eu me apaixonei, pela presença, aleluia, eu quero mais, eu lia sobre Paulo, Paulo dizia, eu quero te conhecer Senhor, em todas as áreas, em todos os níveis, quero conhecer o Cristo, nos seus sofrimentos, quero sofrer como Ele sofreu, quero dormir na rua, como Ele dormiu, quero ser pisoteado como Ele foi, xingado como Ele foi, amaldiçoado pelas pessoas como Ele foi, rejeitado pela família, quero ver como é que é isso, e eu fui para um, só quem? mergulho, saí dali, e em casa já tinha dificuldade de ficar, porque era loucura, eu fui para uma barraca, e fui para o camping, aleluia, diga aleluia, aleluia, e lá no camping, eu instalei aquela barraca, e fui ficando lá, quando o vi tinha passado três meses, seis meses, nove meses, a barraquinha estava ali, eu estava comendo uma vez por dia, salada, fiquei magro, que nem o saci, que falava, quer conhecer a história do, do, do folclore, aqui do Rio Grande do Sul, e interessante, estava sozinho na barraca, mas nunca senti solidão, quando passou um ano, eu pensei, meu Deus, olha quanto tempo estou aqui, olha, eu estava feio gente, sem fazer barba, sem cortar cabelo, eu acho que se alguém visse de noite, ele corria, e todo dia, passava o tempo todo, caminhando e orando em línguas, e orava assim, Senhor, quando eu, perder a vontade de orar em línguas, eu vou orar até, que volte a vontade, orava 10, 12, 14, horas por dia, um domingo, me deu uma solidão, lá naqueles campos, tem uns, uns locais, para, churrasco, e aquele dia, bateu a solidão, meu Deus, Deus, eu, eu, não tenho mais nenhum amigo, cadê os amigos? Aí, eu botei o pé, assim, em cima da churrasqueira, tipo, quem vai querer chorar, fica triste, aí, eu ouvi, pela primeira vez, a voz, audível, mas, não era do lado de fora, eu vi em voz alta, mas, era dentro, é difícil explicar, né? Mas, eu falei, Senhor, eu não tenho mais amigo, e o Espírito Santo disse, eu sou, teu amigo, Amado, Jesus Cristo, eu saí, numa corrida, naquele campo, digo, meu Deus, Ele falou comigo, aí, foi até a tardinha, com o sol entrando, eu estava empolgado, digo, será que foi coisa, na minha cabeça? Então, eu falei assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale de novo, porque, pensa bem, eu não sei, o que se passava, na cabeça da minha esposa, minha família, chegou para doido, na época, né? Então, acho que, já tinha me definido, como doido, na rádio, de Cachoeira do Sul, o pastor da Assembleia, falava, tem um falso profeta, aí, cada pastor, dizia, alguma coisa semelhante, tinha dias, que até eu pensava, será que eu sou mesmo, um falso profeta? Aí, ele disse, não, mas burro, eu não sou, qualquer inteligente, vê que eu não sou, nem profeta, quanto mais falso, é verdade, só um padeiro, que deixou de ser padeiro, e agora, encrenqueiro, na época, minha esposa, passava por ela, se eu passava perto dela, disse, vai trabalhar vagabundo, não dizia nada, quieto, é lógico, trabalhava 18 horas por dia, agora, só quer estar no campo, Aleluia, eu vou encerrar, porque eu vou ficar só no amigo hoje, mas depois nós vamos para, noivo, namorado, namorado de Deus, depois nós vamos para o noivado, e no casamento, é que eu queria chegar hoje, mas hoje, eu acho que não dá ainda, o casamento é fantástico, Aleluia, Aleluia, Aleluia,